A chegar-me a ti, ó Deus A minha alma está tão cansada A habitar no teu esconderijo A sombra do Senhor descansar Descansar A chegar-me a ti, ó Deus A minha alma está tão cansada A habitar no teu esconderijo A sombra do Senhor descansar Descansar Ó Deus de todo consolo Me console em minha tribulação Adeus de todo consolo Console meu coração Até o jovem se canção Mas os que esperam em ti Até o jovem se canção Mas os que esperam em ti Renovam as forças E voam como águias Ó Deus de todo consolo Me console em minha tribulação Adeus de todo consolo Consolo em minha tribulação Consolo em minha tribulação Mas os que esperam em minha tribulação E voam como águias Consolo em minha tribulação Ó Deus de todo consolo Consolo em minha tribulação Meu coração Tchau, tchau. Tchau.